Sem contar, gente, que aqui tá as irmãs Dades. As irmãs tá tudo ali, ó. Ai, tá até do cima. Tá aqui toda a irmã. As irmãs, tá a mãe aqui. Tia Mércia, mãe. Tia Anísio. Tia Terezinha. Daniele. Márcia, Fácil, tá tudo ali, ó. Tudo tá ali. Aqui, ó. Quem não vai na piscina, no touro, fica só matando saudade e colocando. Aí a Patrícia com algodão doce aqui, gente. Só com o espeto do povo. Ó, meu Deus do céu. Aí, ó. Só com o espeto pra Daniele. Coitada, Daniele. Olha que a Daniele vai criar um espeto com algodão doce. Ó, meu Deus. Aí, ó. Pra você ver. Coisa linda, ó. Coisa linda essa festa, gente do céu. Olha, Adriano tá ali. Maria. Olha, coitadinha da Bruna. Já matou a fome, coitadinha. Chegou aqui primeiro a comer pão. Coitadinha. Vai comer, comeu, comeu. Comeu pra dois. É dó. Vai comer, o guarda com a barriguinha cheia. Olha lá. Olha, 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 olha. Aí, olha. Que coisa linda. Agora o povo tá limpando ali, pá. Segunda etapa da festa pra tarde, que é o bailão, karaokê, arrastapé. Tudo, vai arrastar tudo. Cachaça, arrasta tudo que tiver na frente agora.